DJ Silvaz S Solta a putaria porra É papo de mandelão Então convoca, convoca os rabetons É babo de modelão, então convoco os rabetão Chega o final de semana, se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Bate pro bailão, e depois usar a nela nessa puta com tisão Olha só, vem cá, mulher, as puta sou a safada Ganha macitada, ganha macitada, ganha macitada Na checa de sada nada, ganha macitada Ganha macitada, ganha macitada Na checa de sada nada DJ Silva ZS Solta a botaria, porra É babo de modelão, é babo de modelão Então convoca, convoca, convoco os rabetão É babo de modelão Então convoca, convoca, convoco os rabetão Chega o final de semana, se liga nessa parada Deu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Bate pro bailão, e depois usar a nela nessa puta com tisão Olha só, vem cá, mulher, as puta sou a safada Ganha macitada, ganha macitada Ganha macitada, ganha macitada Na checa de sada nada Ganha macitada, ganha macitada Ganha macitada, ganha macitada Na checa de sada nada Ganha macitada, ganha macitada 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 A CIDADE NO BRASIL